Aí, rapaziada, agora o Maranhão vai pular daqui de cima, hein. Vai, Maranhão. Olha o turinho, olha o turinho, mostra o turinho, Maranhão. Olha o turinho, ó. Olha o peixe de caminhão só, né, Maranhão. É, tem que pular um de cada vez. Vai pular por onde? Aí, na folhinha de goiado desse Maranhão, mas pô. Então. Se reprimir, os preparos. Não, quanto tava com a minha astúcia? Ah, Maranhão. Fundo pra caralho, viado. Eu fumo pra caralho. Vai, 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 vai. Ah, Maranhão. Oi, meu filho. Oi, cabra macho. Oi, baixei. Vai, cabra macho, vai. Sai da frente, Eric. Pode vir, que eu saio. Vai, caralho. Oi, meu filho. Ei, tá lindo? Sai da frente, meu filho, que lá vai eu. Vai, vai. Fui. Ah, caralho. Vai, vai, vai. Fiz, será? Ah, mamãe. Ah. Caralho. Agora vai o Guilherme. Guilherme? Ah, Gustavo. Caralho. Não, não vou não. Tem medo de altura, tá maluco? Vai pular, Vinicinho? O outro tá falando, não vou não. Tem medo de altura. Tá maluco? Eu passo mal, rapaz. Caralho, coração, vou pular. Vou pular com o celular, caralho. Cavando? Aham. Você tá doido, cachoeira. Tá doido pra caralho, não? Olha aqui, meu coração tá disparando, eu tenho medo. Eu tô disparando. Eu acho que eu vou dar a cara toda. Haa.